Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Oração da madrugada milagre urgente. Deus vai ser na tua vida nesta madrugada. Você vai receber um milagre urgente em sua vida nesta madrugada em nome do Senhor Jesus. Nesta madrugada você também vai sair com uma palavra rema para a tua vida. Uma palavra profética para a tua vida. Você vai receber uma palavra abençoada. A palavra é que nos edifica, consola e exorta. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos consola. E a palavra de Deus nos chama a atenção para as coisas de Deus. E às vezes nós temos que tomar um chacoalhão em nossas vidas para despertar para as coisas de Deus e acertar as nossas vidas aqui na terra. Nós temos às vezes que ouvir de Deus o que ele tem para conosco. Vamos entrar na palavra rema desta madrugada que se encontra em 1 Coríntios capítulo de número 13 versículo de número 11 que diz Assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, descorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém e amém. Nesta passagem de 1 Coríntios capítulo 13 versículo 11, o apóstolo Paulo está citando algo que acontece na vida de muitos cristãos. Muitos de nós, sendo homens, sendo velhos na fé, mas falamos, mas agimos como crianças na fé. E Paulo ali, ele está dizendo para os coríntios, para a igreja de coríntios, que ele, quando ele era menino, ele fazia coisas de menino, ele falava como menino. Então ele traz ali para nós que uma fase da vida dele já passou, a fase de menino. Ele diz que ele tinha as atitudes de menino, é uma fase, é um tempo na nossa vida. E esse tempo tem que ser vivido, quando nós éramos crianças, nós tínhamos que brincar, tínhamos que correr, tínhamos que falar como crianças, tínhamos que agir como crianças. Mas depois ele traz que chegou a homem e ele acabou com as coisas de menino. Há coisas na nossa vida que são coisas de criança. Há atitudes na nossa vida que são atitudes de criança. Há, às vezes, algum tipo de ação em nossa vida que nós devemos tomar e ficamos como crianças. Nós temos que começar a se colocar numa postura de pessoas adultas. Nós temos que agir como adultos e não podemos querer tirar a responsabilidade de adulto de nossa vida. Exemplo que nós vemos hoje em dia. O que tem de cristão? Homens barbários brincando de videogame. Brincando de empinar pipa. Brincando numa terra que as coisas estão acontecendo e o mundo está ficando sério. Quando você faz isso para um filho, para ensinar uma brincadeira, tudo bem, é válido. Mas quando nós temos isso porque nós não estamos maduros, estamos com mente de criança. Paulo, ele está dizendo aqui, cheio do Espírito Santo. Amadurece. Seja homem, seja mulher. Faça as coisas como homem, como mulheres. Não tenha atitudes de criança. Não haja como uma criança em sua vida. Esse tempo já passou. Foi bom. As responsabilidades, elas vêm quando nós somos adultos. A vida nos cobra isso. E nós vamos ser cobrados por isso. Às vezes nós queremos falar, oh Deus, mas não temos uma atitude de adulto. Às vezes nós queremos um milagre de Deus, mas não agimos como adultos para receber um milagre da nossa vida. As coisas acontecem, às vezes, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida. E nós não temos a maturidade de olhar para nós e falar o que eu tenho que acertar. Que atitude que eu tenho que mudar. E se você está, meu irmão, se você está, minha irmã, numa atitude dessa, infantil, de criança, de menino, de menina. Você tem que amadurecer. Você tem que crescer. Você tem que aprender mais de Deus. Você tem que buscar as coisas de Deus e ser maduros. O tempo está próximo. Vejamos aí o que acontece na nossa vida ao redor. Olhe, preste atenção. Então, veja, o tempo, a volta, o retorno do Senhor Jesus está muito próximo. E se você continuar a querer, a jogar a responsabilidade para as outras pessoas, por causa de atitudes infantis que você está tendo, não tem cabimento para você, meu irmão. Não tem cabimento isso para você, minha irmã. Amadureça, tenha fé, busque de Deus, peça para Deus te dar sabedoria e tirar essas atitudes de criança. Também não fique olhando as coisas na sua vida, pegando fogo e você brincando com criança. Sendo infantil como uma criança. Assuma as responsabilidades de sua vida e Deus, ele vai fazer o milagre urgente que você está precisando. Mude sua atitude, mude os seus pensamentos. Seja adulto, porque você já é adulto. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações e deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, eu apresento, Deus, a vida desta pessoa, Pai. Esta pessoa, Deus, que nesta madrugada entrou, ó Deus, nesta oração. Esta pessoa, Pai, que precisa de um milagre urgente em sua vida. Esta pessoa que te clama, que te busca, ó Pai, neste momento. Esta pessoa, Deus, que precisa, ó Pai, de uma solução. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai passando, ó Deus, sobre a vida desta pessoa. Vai passando, ó Pai, com o seu poder, ó Deus, sobre a família desta pessoa. Pai, vai visitando, ó Deus, a cada pedido de oração aqui colocado, Pai. A cada nome aqui apresentado, Deus, passe com o seu poder, passe, ó Pai, com tua unção. Pai, visite, ó Pai, aquela pessoa que está no hospital sendo apresentada aqui nos comentários. Pai, visite aquele leito. Pai, entre, ó Deus, com tua providência, Deus. Em nome do Senhor Jesus, quebre, ó Pai, toda a afronta do inimigo. Quebre, ó Deus, tudo aquilo que tem assolado, perturbado a vida desta pessoa, Pai. Você que anda tirando a paz desta pessoa. Você que anda tirando o sono desta pessoa. Você que está alojado na família desta pessoa. Eu te repreendo agora. Vai embora agora. Sai da vida desta pessoa. Você que tem colocado pensamentos ruins. Você que tem colocado insônia na vida desta pessoa. Você que tem perturbado esta pessoa à noite. Eu te repreendo. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, vai embora. Mal da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, vai passando, ó Deus, com tua calmaria. Vai passando, ó Pai, com teu poder. Sobre a vida desta pessoa. Restaure a família. Restaure a vida desta pessoa. Uma madrugada tranquila. Dê um dia abençoado, ó Deus, para a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Receba o milagre de Deus em tua vida. Haja como adulto. Às vezes a palavra dura em nossas vidas é para nos despertar. Às vezes em alguma atitude que você está precisando mudar. Receba com amor e com carinho e observe a sua vida. Seja sábio. Se precisar mudar, mude. E tenha os milagres de Deus em sua vida. Tenha a transformação de Deus em sua vida. E aquele milagre urgente que você estava precisando. Tome posse depois desta oração. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Oração da madrugada. Milagre urgente. Deus te abençoe. Amém.